Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é mais um vídeo dos preparativos da festinha de dois anos entre as meninas, que o tema é Mundo Vita. Hoje eu vou mostrar como eu decorei a caixinha meia bala. Como eu falei antes, mas eu vou falar em todos os vídeos, porque sempre tem gente nova no canal, eu não vou mais ensinar o passo a passo da montagem, porque estava ficando cansativa e não estava dando retorno para mim. Então agora eu já pego a caixinha montada, eu só faço a decoração, eu já vou só a decoração. Então hoje é a caixinha meia bala, eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostam desse vídeo deixa o like, ajuda bastante na divulgação do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, fazer parte da nossa família. Caiu aqui de paraquedas, não sabe quem eu sou, não sabe do que eu estou falando, prazer, meu nome é Roberta, eu sou mãe das gêmeas Maia e Megan e você caiu no meio dos preparativos da festinha de dois anos das meninas. Elas fazem dois anos, dia 16 de fevereiro de 2020. Mas, como eu vou fazer muita coisa sozinha, eu já comecei a fazer os personalizados agora. Então já tem vários vídeos aqui no canal. Inclusive esse vídeo está salvo na playlist, se quiser ver os vídeos anteriores das outras personalizações e de alguns passo a passo que eu fiz do início das caixinhas, você só é clicar aqui na playlist que você vai ver tudo, já tem muita coisa bacana aqui. Então, eu acho que eu já falei tudo, bora pro vídeo. Tchau! 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 Já botei a praça mandaria aqui em cima de todas. E agora eu vou colocar a fita banana nas tagzinhas e vou colar nas caixinhas. E agora eu vou colocar a fita banana. E agora eu vou colocar a fita banana. E agora eu vou colocar a fita. E agora eu vou colocar a fita banana. 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 E vou colocar a fita marrow. E agora eu vou colocar a fita humana. E agora eu vou colocar a fita banana. Tchau!